De tu, né, irmão? Sim. Por quê? Mano, eu tô falando, tá ligado? Da hora, mano. Eu também gosto de você, mano. Nem perguntei! Valeu pelos 10 meses aí, mano. Torta de limão ou pavê de limão? Torta. Valeu pelos 10 meses pro drag. É nóis. Porra, fala muito. Vai se fuder. Voltei!